Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é o Wilson, esse é o Passagem para 4 e hoje é dia 27 de setembro, terça-feira, são 11 horas e 20 minutos, então a gente está se preparando aqui para uma possível tempestade tropical ou um furacão que possa passar aqui próximo da região de Orlando e a gente vai adotar alguns últimos procedimentos e a gente vai mostrar para vocês aqui como medida de prevenção. Vem com a gente que esse é o Passagem para 4. Olha, deixa eu filmar aqui fora para mostrar para vocês como é que está o tempo, está bem nublado, mas está muito quente, muito abafado e a gente precisa fazer algumas coisas aqui em casa, a primeira delas vai ser tirar todas essas coisas externas aqui desse pátio que a gente tem, porque se tiverem ventos muito fortes isso aqui pode ser arrastado, pode ser jogado contra as paredes e pode estragar. Então a gente vai tirar, vou tirar todas essas coisas aqui agora, tirar essa mangueira, deixar ela guardada para ela não ficar chicoteando também, guardar aqui essa churrasqueira dentro da garagem, vou guardar também as nossas plantinhas aqui em um lugar seguro e o problema, gente, é assim, a gente tem dois carros e a nossa garagem, olha como é que ela está de coisas, coisas que a gente vai acumulando, vai comprando, vai guardando, vai estocando, então assim, está com um monte de coisa aqui no canto, a gente já tinha feito isso, já tinha colocado isso aqui para o cantinho para poder guardar os dois carros quando a gente fosse viajar para o Brasil, mas a gente acabou usando um deles, então ficou desse jeito. E aqui a gente tem um colchão que a gente está se desfazendo, então não deu tempo de colocar ele para fora ainda, então eu não sei se eu vou jogar ele fora hoje, mas acho que não, eu vou deixar ele guardado aqui, que se por ventura eu precisar colocar alguma proteção na janela, alguma coisa do gênero, eu uso ele, né? E eu tenho também aquelas bases lá, do colchão, então eu vou fazer uma organização aqui nessa área, eu vou deixar organizada essa área para poder caber os dois carros, os dois carros ficarem guardados aqui na garagem, vou ter que apertar esse espaço aqui, né? Aqui você tem que deixar o seu lixo também aqui, nessa área, na área da garagem, então ele já ocupa um bom espaço, mas eu vou redistribuir isso daqui, depois eu mostro para vocês como é que vai ficar, para a gente poder colocar os dois carros. E aí gente, está difícil de chegar em um denominador comum aqui, mas eu vou ter que liberar aquela lateral ali, para colocar o carro, e eu vou colocar isso aonde? Ai ai, viu? Você começa a juntar um monte de cacareco aqui, é isso aí que dá, falta espaço. Gente, por que liberar a garagem para colocar os dois carros, né? Porque além dos ventos fortes, pode ser que junto com a tempestade, com o furacão, tem alguns tornados, e geralmente antes dos tornados tem uma chuva de pedras, né? De gelo, isso pode danificar o carro, então também a gente quer colocar aqui para dentro, para não ser impactado pelas pedras, ou pelo tornado, ou pelo próprio, pela própria tempestade, ou o furacão que está chegando. Ó gente, pronto! Agora já liberei o espaço aqui, vamos ver se vai caber os dois carros, eu vou botar a jamanta aqui para ver, e quando a Juliana chegar, a gente tenta colocar o lobinho para ver se vai dar. Mas estou achando ainda que a churrasqueira vai atrapalhar um pouco, vou ter que ver como é que eu vou fazer, mas por enquanto vai ser assim, né? Olha aí gente, o tanque da jamanta está cheião, vamos ver quanto que ela tem de autonomia aqui para a gente rodar. Olha, dá para rodar 417 milions com esse tanque que tem aqui, então vou deixar ela cheia, vou pedir para a Juliana também abastecer o lobinho, e é isso aí, vou colocar ele na garagem agora, para ver se vão caber os dois carros aí, espero que sim. Ó gente, pátio limpinho, só que ainda que eu não tirei, porque vou deixar para tirar na hora que começar a chover mesmo, porque senão dentro de casa vai morrer tudo, então na hora que começar eu guardo. Mas o resto, ó, está zeradinho, já não tem mais nada aqui. Estão esquecendo de guardar as coisas aqui de fora, tem isso aqui para guardar, e tem isso aqui também, ó, guardar, e tem uns vasinhos aqui, ó, guardar esse vasinho, botar ele para dentro, deixar nada fora, guardar esse tapete, guardar essa guirlanda aqui da Juliana também, e tem uns vasinhos ali na frente. E hoje galera, as meninas, por uma medida logística aqui, a gente acabou não mandando elas para a escola, porque tem uma previsão de chuvas fortes ali, bem no horário em que elas vão sair da escola, e como a Juliana está trabalhando hoje, eu teria que buscar a Isadora na escola e vir correndo pegar a Luísa, então ficaria bem atrapalhada a nossa logística, então a gente optou por deixá-las em casa. A previsão é que o furacão Ian chegue ali na região de Tampa, como categoria 4, 3, ainda não se sabe exatamente qual categoria que ele vai chegar ali, e a gente pode pegar, assim, um rastro dele aqui como categoria 1 ou como uma tempestade tropical, ainda não está bem definido como vai ser, né? Mas a gente vem acompanhando, não teve nenhuma notícia, tem um site que você pode entrar, que eu vou deixar aqui, que é para você verificar se você precisa abandonar o local, então várias regiões ali de Tampa tiveram, a galera teve que evacuar, e boa parte dessas pessoas estão vindo para Orlando, né? Como uma medida preventiva, porque lá realmente vai ter algum tipo de impacto, a gente não sabe qual, mas por aqui, assim, está tranquilo, não teve nenhuma notificação muito pesada, assim, só as medidas básicas, tenha água, deixe suas coisas fáceis, tenha combustível no seu carro, mais medidas preparatórias preventivas, né? Então eu vou mostrar na TV ali para vocês o que eles estão noticiando agora. Bom, gente, eu fui filmar a TV ali para mostrar para vocês o que eles estavam noticiando, mas eles estavam passando outros programas, eles não estavam passando nada da tempestade, nada do furacão, então eu vou mostrar aqui em um outro site para vocês, que é bem legal, que é esse site aqui, ó, floridadesaster.org. Esse site aqui tem tudo sobre como você se preparar, como você verificar as informações, e uma coisa que eu achei muito legal, que nessa areazinha aqui, ó, tem o Know Your Zone, Know Your Home. Estão vendo aqui? Quando você clica aqui, ele vai abrir essa telinha, já deixei ela aberta aqui para não dar erro, né, durante a gravação do vídeo. Aí ele abre essa telinha e aqui, gente, ele vai explicar aqui, ó, as evacuações, as zonas de evacuação, né, então ele vai mostrar aqui por cores, né, então a cor mais acentuada, aqui o vermelho mais acentuado é um Tropical Storm Zone, e aqui ele vai denominar as zonas A, A, B, B, C, D, E, F e L. Então, as áreas de evacuação são acionadas em relação a essas zonas aqui. Então, eu peguei aqui o mapa da Flórida para mostrar para vocês. Vocês estão vendo as cores aqui, né, ó, Orlando está aqui, Orlando está aqui, e aqui é a região que provavelmente vai ser mais impactada, né, que é essa região aqui de Saint-Pittsburgh e essa região aqui de cima em Tampa. Então, são os lugares mais, muito mais propensos aí a uma zona de abandono, né, podem ver aqui que a área é bem grande, né, essas áreas ficam em estado preparatório e elas vão sendo acionadas, às vezes as pessoas vão abandonando esses locais, evacuando esses locais de acordo com as orientações do governo, né. Então, esse aqui é um dos sites que eu consulto para verificar como é que está a situação. A gente está aqui, né, Orlando. Então, aqui, por enquanto, não tem nenhuma informação diferente, tá bom? Vou mostrar mais um site aqui para vocês. Esse aqui é o site do National Hurricane Center e aqui tem uma série de atualizações que eles vão colocando várias vezes ao dia, né. Essa aqui foi colocada hoje, dia 27, aqui, às 8 horas da manhã. Então, ele mostra uma possível rota aqui, né. Aqui você pode ver o ponto mais crítico e essa área roxa aqui é a mais concentrada, a mais perigosa, digamos assim, né. Então, ela tem uma tendência forte a entrar aqui nessa região que eu mostrei no mapa anterior para vocês e onde vai ficando com as cores mais clarinhas é só a questão de uma tempestade tropical, tá. Então, esse aqui é um outro site que eu venho acompanhando as notícias e as informações. Tem vários outros tipos de mapas aqui, inclusive com os horários, né. Que muito possivelmente eles vão chegar em determinadas regiões. Então, aqui, ó, por exemplo, Orlando está mais ou menos por aqui assim, né. Então, seria amanhã, às 8 horas da manhã, por essa atualização aqui, né. Mas hoje já tem previsão de uma chuva forte aqui no período da tarde. Então, esses são os sites que eu venho acompanhando aqui, sites oficiais, né. Que eu venho acompanhando e trazendo essas notícias para vocês. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente recebe as notícias de atualização a respeito da continuidade das aulas nas escolas, ó. Então, a gente recebe um SMS, igual a essa última mensagem aqui, ó. Falando sobre a interrupção das atividades, né. Então, aqui nesse caso, ó, a gente já está mostrando, inclusive tem em português, ó. Para vocês verem como vêm as notícias. E também, vou mostrar uma outra aqui que eu recebi da DoorDash. Falando que as atividades aqui vão estar temporariamente paralisadas aí. Começando hoje até sexta-feira, dia 30. Gente, para quem não sabe, no Brasil eu trabalhava na área de segurança do trabalho. Então, a gente sempre estava acostumado a desenvolver planos de emergência para as empresas, levando em consideração os cenários, né. E estar no meio de uma emergência como essa, né. Uma possível emergência, a gente não sabe, né, como que as coisas vão rolar. É algo diferente, assim. Uma experiência diferente. A gente nunca enfrentou uma situação como essa. Na verdade, eu e a Juliana já passamos por uma situação de tornado. Mas essa é uma história lá do passado. Quando a gente fez uma viagem para Memphis, a gente acabou entrando num bar lá. E naquele dia passou um tornado bem próximo. E a gente não pôde sair, teve que ficar embaixo de uma área segura, se protegendo e tudo mais. Então, uma situação mais crítica, assim, que a gente passou. A gente não tinha as meninas ainda. Então, tá sendo diferente, assim, acompanhar essa experiência, né. O que me deixa mais preocupado, assim, é a quantidade de informações exageradas, né. Você vê muita gente falando muita coisa que realmente não faz muito sentido. fazendo muita... um alarde, assim, extremamente desnecessário, né. E não é o caso do... não é o nosso caso. O nosso caso, assim, a gente está mostrando para vocês o que a gente está fazendo para se preparar para um possível furacão, para uma possível tempestade tropical, enfim, para o que for, né. O que está ao nosso alcance fazer e não alardando que a gente tem que evacuar, que a gente tem que abandonar, sair correndo. Não, a gente está seguindo as orientações do governo. E se o governo falar para a gente ficar, a gente vai ficar protegido aqui. Se tiver que sair, a gente vai sair. Então, é manter a calma, não se desesperar. Não entrar no oba-oba das notícias ali das pessoas mais desesperadas, né, na internet, falando um monte de besteira. Então, assim, é seguir os canais oficiais, acompanhar o que está sendo falado, ver as notícias, acompanhar as suas mensagens, né, os seus SMSs ali, para você saber efetivamente o que fazer. Olha, pessoal, estou mostrando aqui. Está bem pequenininho, né, mas dá para vocês terem uma ideia ali de onde que ele vai passar e qual a categoria que ele está passando, os horários, né. Esse mapinha ali está melhor para mostrar quais as categorias, né. Ali as possíveis rotas que ele pode fazer. Então, podem ver que ele vai pegar ali um pouco de Orlando, né. Mas a gente não sabe ainda em que proporção, se isso é uma tempestade tropical, se o furaco é uma categoria 1, enfim, a gente não tem mais informações. Gente, uma outra coisa que eu não mostrei no outro vídeo, mas é muito importante, ó, são os power banks carregados. Então, ontem eu deixei todos os power banks carregando aqui, então estão todos eles carregados, né. Caso a gente fique sem energia elétrica, para a gente poder pelo menos dar uma carguinha no celular, alguma coisa que a gente consiga só se atualizar um pouquinho em relação às informações. Então, está tudo aqui num saquinho protegido, vai ficar na nossa mochila. Olha, o governador aqui falou que 2,5 milhões de pessoas tem que evacuar ali, que é naquela região que eu mostrei no mapa para vocês, que é St. Pittsburgh e Tampa ali, aquela região, né. Então, essa turma toda está, boa parte deles está vindo em direção aqui a Orlando, né. E escapando lá da região mais litorânea. Esse é um outro ponto aqui que o governador falou, não deixe seus pets para trás, né. Se você tiver que abandonar, não esqueça de levar seu pet, porque imagina, você não sabe quando você vai poder voltar e tudo mais, então não deixe seu bichinho para trás, você tem que levar ele junto. Gente, eu cheguei, o Wilson conseguiu fazer uma mágica, ele tirou tudo que estava aqui no nosso pátio. Só ficou as plantinhas aqui, ó, que nós temos que tirar ainda. Mas olha a mágica que ele fez, ó, o que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu enfiar tudo aqui na garagem, olha que zorra, gente. Conseguiu colocar a churrasqueira aqui e os dois carros. Eu não sei nem como é que ele conseguiu fazer isso. Está tudo aqui. Agora nós vamos fechar ali atrás. Ele está pegando ali de dentro do carro umas coisas que eu tinha deixado ali ainda por segurança. Mas vamos tirar, vamos deixar dentro de casa, que eu acho que é melhor. E vamos terminar de arrumar. Aqui, ó, temos que colocar isso aqui para dentro. E acho que vamos usar essa mesinha para escorar essa porta aqui. porque, né, um acesso da casa, né, com o vento, que pode ser afetado pelo vento. Gente, agora que eu cheguei, vamos terminar de ajeitar as coisas, mas o Wilson já trouxe um box que a gente ia jogar fora, a gente não jogou, guardou. Vamos colocar numa janela, vamos apoiar assim, porque é uma forma de meio que barrar, né, a janela caso alguma coisa seja arremessada com o vento da chuva, né. Então, eles falam para bloquear a janela, a gente não tem estrutura para bloquear. Então, a gente vai usar o que a gente tem. E a gente, nesse meio tempo, enquanto eu estava vindo para casa, recebeu o negócio. Olha aqui, ó. Agora, vem esse alerta aqui no celular e ele apita, assim, desesperadamente, avisando. E fala que esse aviso vem e fica pitando, assim, no celular. Eu dei um print aqui. E ele fica 36 horas antes do furacão, de fato, ou da ameaça de furacão, ele vai ficar pitando. Então, assim, a primeira vez, no ano passado, quando a gente chegou, a gente estava dormindo e apitou, e seria assim, pi, pi, pi. Gente, pior que um alarme daqueles bem velho na cabeça. Apitou e a gente acordou desesperado, era uma tempestade tropical e não teve nada. Nem parecia, nem chuva. Teve chuva aqui, muito pior que não teve isso. Mas, como agora tem essa ameaça, diz que vai apitar durante 36 horas. Então, a gente já sabe que durante as próximas 36 horas, esse trem vai atazanar a nossa cabeça. Mas a gente está pronta, a gente já se preparou, a gente já tinha se preparado. Quem quer ver vídeo do que, como é que a gente se preparou, o que a gente comprou. Tem o vídeo da compra, tem o vídeo de, a gente fez o nosso pacote de abandono, né? As coisas que a gente precisa ter na mão, caso eles falem que tem que evacuar a região. E a gente está aguardando mais instruções. Estamos os quatro em casa e vamos ficar por aqui. A ordem é todo mundo ficar em casa esperando ver o que vai acontecer, porque a gente espera que não aconteça nada. Mas o que acontecer, a gente mostra pra vocês, porque essa era uma preocupação nossa antes de vir morar aqui. Eu tenho certeza, se você está se preparando ou pensa em vir morar aqui, pode ser uma preocupação de vocês. Então, é isso. Obrigada por assistir. Se ainda não é inscrito nesse canal, inscreve, que a gente mostra o nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos. Coisas relevantes pra quem quer ter uma experiência internacional. sozinho, com a família, que quer estudar, trabalhar e ter essa vivência. A gente mostra aqui no dia a dia. E até a próxima. Tchau!